A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Faltar. 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 Obrigado. Segura. Cuidado. 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 E aí Vamos! Cuidado! 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 Está pronto? Combate! Vamos! Ei! Falta! Não deixa, não! Não deixa, não, hein? Cuidado! Não deixa, não deixa, não. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Boa noite. Segura! Segura!